Num baile que eu fui E um carão redondo e Guarupo achei Ela me chamou pra dançar o xote A véia dançava e dava pinote O papo da véia é igual um pote O papo da véia tem três pelotes Cheio de dente que nem serrote O nome da véia diz que é Marcela Ela quer um moço pra casar com ela Eu sartei de banda dessa esparrela A boca da véia é igual camela Ela engole inteira uma mortandela A marvada véia me aborreceu Me deu um abraço que meu peito deu O peço arcaçoava do jeito meu A fotografia que a véia me deu Mandei numa carta lá pro museu Abracei a véia e peguei dançar A marvada véia pegou a suspirar E o papo da véia pegou a suspirar O papo da véia cheirou gambá Eu larguei a véia E depois companheiro Deixa isso pra lá O papo da véia me aborreceu 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 O papo da véia me aborreceu